Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a rap dos Guardiões, a origem dos Guardiões, acredite em nós, Idolmaster. Então espero que gostem, o link do vídeo está na descrição e bora ver, play! Toda fé e esperança que existe nas crianças, a lua nos escolheu para acabar com o breu. Quando a escuridão surgir, vai ouvir nossa voz, acredite na infância, acredite em nós. Se lembre o que você fez com toda a minha espécie, reduzida por as sobras nada mais aparece. Para esse planeta por acreditar, só que o tempo eu podia manipular e pular, nunca parei de pular, de tempo em tempo em dia, de tempo em dia, tudo tem que acontecer no seu tempo, então conte comigo, seu mano coelhão. O que você fez com toda a minha espécie? Eu já fui perseguida, chamada de esquisita, porque eu era diferente de todos, mas como um guardiã, achei meu lugar, devolver seus sonhos de novo. Nos seus sonhos a voz, que faz lembrar de nós. Não se esqueça dos momentos e das boas ações, sempre seremos os seus guardiãs. Há quatro tempos que ouviu, juro que eu nem sei, já fui um grande ladrão, uma vida que deixei, eu vivo pelas crianças, sou seu guardião. Nunca confie na escuridão, igual ela que sempre lutei. Mas se o homem da lua ainda crê, pela criança não desiste, se calma tem cura no ar, enquanto é sua casa eu venho, acredite no natal quando eu vi. Sim. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Com momentos e das boas ações, sempre seremos os seus guardiãs. Bravo. Galera, muito show, cara. O filme é muito bom, né? Muito bom mesmo. Muito bravo, velho. Várias participações aí, né? Papyrus, sempre presente. A Nath. Não sei se teve outro, mas... Muito bom. Fandambe Extreme. Little Cass. Bravo. Muito show, galera. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.